Os avanços na área social, como a diminuição da pobreza e o combate à fome, também foram lembrados pela ministra Tereza Campelo, que classificou como retrocesso, tirar a legitimidade sem motivação legal de uma presidenta da república. O Brasil avançou muito, nós tivemos uma redução gigantesca da pobreza no Brasil, nós caímos de um patamar de mais de 9% da população miserável, para hoje menos de 3%, portanto mostra que o Brasil vem avançando nas políticas sociais, na redução da pobreza. Os prefeitos hoje afirmavam isso, o Nordeste, por exemplo, vive uma crise que é uma crise hídrica, não chove, falta água, como já aconteceu em vários outros momentos da história, e no entanto o povo não tem participado de saques, a população está lá sofrendo, mas tem água, tem Bolsa Família, portanto qualquer retrocesso no Brasil é uma perda para a população, para a população pobre, mas para todo mundo. Eu acho que nós tivemos conquistas democráticas importantes no país, acabamos de ter uma eleição, a população votou, votou no quê? Votou nesse projeto. E portanto qualquer tentativa de tirar a legitimidade de um mandato eleito legitimamente, sem nenhuma justificativa legal, sem nenhuma motivação clara, eu acho que é um retrocesso.